Hoje encontro todo mundo Procurando uma saída Escondendo a cada dia A mesma ferida Mago e solidão São marcas da depressão Inimiga, traiçoeira Invade o seu coração Então cante ao Senhor Uma canção de amor Faça ao Senhor Uma oração de louvor É preciso o perdão Para ser perdoado Agora quero, Senhor Caminhar ao teu lado Buscando ver a luz Brilhar em seu caminho Caminho que tantas vezes Tentou trilhar sozinho Quando tudo parece difícil Vale a pena resistir Tudo se torna mais fácil Quando se sabe ouvir Então cante ao Senhor Uma canção de amor Faça ao Senhor Faça ao Senhor Uma oração de louvor É preciso o perdão Para ser perdoado Agora quero, Senhor Caminhar ao teu lado Então cante ao Senhor Uma canção de amor Faça ao Senhor uma oração de louvor É preciso um perdão para ser perdoado Agora quero, Senhor, caminhar ao teu lado Cante ao Senhor Uma canção de amor Se abra o perdão Terás a salvação Cante ao Senhor Uma canção de amor Se abra o perdão Terás a salvação